As quentinhas do pânico saíram do estúdio e vieram aqui para o SBT para mostrar o que vai acontecer no Teleton 2023. Acompanhamos a coletiva e você vai acompanhar tudinho agora também. Olha aí! Fui conferir as novidades que o Teleton 2023 vai trazer nessa maratona, que acontece na sexta e no sábado. Famosos marcaram presença no evento realizado pelo SBT para a imprensa. Estiveram presentes a apresentadora de primeira classe, Maísa Silva. O cantor, ator, apresentador e menino da porteira, Daniel. A apresentadora Eliana, loiríssima e trajando um vestido estilo mulher Hulk, falou com a gente sobre a importância de representar a gracinha Hebe Camargo. São 10 anos como madrinha. Eu recebi esse carinho, digamos, que é mais do que uma nomeação, é um carinho. E eu tento, da melhor maneira possível, de representar ela, que foi a pessoa que trouxe o Teleton aqui para o SBT, que apresentou para o Silvio Santos, que já está aqui há mais de 26 anos. E é uma alegria muito grande poder representá-la em nome da madrinha e também com esse dom que Deus me deu de me comunicar, poder tocar o coração das pessoas e para que essas pessoas também doem e participem e se unam para que a ACD não pare nunca. Porque é um trabalho muito sério, a prestação de conta é muito transparente e a gente sabe exatamente para onde vai. Beijoqueira que só, Eliana ainda nos mandou um selinho e mostrou os seus dedinhos. Quem também esteve presente foi o tocador de sino mais famoso do domingo, o apresentador Celso Portioli, que comentou sobre a participação em todos os Teletons do SBT, mesmo que de maneira online. Ah, o Teleton é um presente você ser convidado para o Teleton, né? Eu comecei muito novinho logo quando entrei no SBT e o ano passado eu estava muito empolgado porque estava todo aquele comentário que eu era o único apresentador que estaria em todos os Teletons e quando eu comecei a piorar e fui internado, eu fiquei muito triste. E mesmo assim, eu fui resiliente e quando eu estava no hospital, eu falei para o doutor, eu quero ir para o Teleton. E ele falou, tudo bem, você vai no Teleton. E eu viria com uma bolsa, uma sonda e com uma bolsa amarrada na perna. No momento que eu fui sair, a sonda entupiu e eu tive que trocar, foi muito complicado o meu procedimento lá. E a única solução que se teve foi participar por Skype. Mas foi importante também a minha participação porque quem fez a doação foi o Alê da empresa de chocolate. Eu não sei se eu posso falar o nome ou não, mas ele doou uma boa quantia que ajudou o Teleton a bater a meta. Então, apesar de estar no hospital e de longe, com meu coração super apertado, a minha participação ajudou a bater a meta. Achei minha participação, não, quem ajudou foi o Alê. Mas como eu tinha combinado com ele, que ele é um grande amigo meu, de participar com ele, foi importante para mim. Quando você sente na pele o que é uma falta de saúde, quando você perde um pouco da sua saúde, quando não fica mais nas suas mãos, você depende dos médicos, muda toda a sua visão sobre ajudar o próximo. Então, hoje eu sou um cara muito mais sensível, muito mais solidário. E para mim vai ser um momento muito importante estar de volta no palco do Teleton. E bem de saúde. Ainda marcaram presença a influenciadora de milhões, Virgínia Fonseca. A diretora do Teleton, a mulher que manda, Norma Montovani. E alguns diretores da AACD. Por fim, com o estúdio repleto de jornalistas, os apresentadores divulgaram como o público pode ajudar, doando pelo telefone, Pix e pelo site do Teleton. Coletiva do Teleton bombou aqui no SBT e você acompanhou tudo aqui nas Quentinhas do Pânico. A gente vai deixar aqui os números e também o Pix para você ajudar nessa campanha beneficente, que une aí todo o Brasil. E você também fica sempre de olho aqui, porque tem vídeo novo nas Quentinhas do Pânico toda semana. Valeu, até a próxima. E aí E aí